Olá, meu nome é Grazi Dutra. Eu já trouxe esse aparelhinho aqui, que pode ser a solução para mulheres que não sentem vontade. É muito ruim você estar com uma pessoa e você não sentir aquele desejo. Não sente. Infelizmente, são muitas essas mulheres. Mas talvez ela não tenha um estímulo necessário. Talvez só com a introdução ela não está conseguindo. Ou se ela estimular com o dedo, também não está conseguindo. A sugestão que eu tenho é usar algo um pouquinho mais intenso. E é o que essa cápsula faz. Ela é um estimulador bem potente para esses tipos de situações. Ele vem com um controle que você comanda aqui. Velocidade mais e velocidade menos. Isso aqui vibra. Ele tem ótimas ondas de vibração. O que eu aconselho? Enquanto o parceiro estiver fazendo a introdução, você vai vir com essa cápsula e posicionar ela bem em cima da região clitoriana. Porque enquanto ele estiver estimulando a região do canal, você está sendo estimulada também na região clitoriana. E vai jogar muita energia, muitas ondas de vibrações nessa região. Fazendo com que ela fique mais sensível. E se você passar um produto que tem um efeito quente, você consegue deixar essa região mais sensível. E a cada toque de vibração aqui, vai ser energias que você recebe. E você vai sentir uma vontade incrível. É um truque simples de fazer. É um aparelhinho simples também. O preço dele também é muito barato. Você encontra em qualquer loja especializada. É um dos mais procurados. Mas é um ótimo intensificador para as mulheres. Talvez o seu problema não esteja tão difícil assim, quanto você pensa de resolver. Talvez é só treinar um pouquinho mais a região clitoriana a ser estimulada. Fazendo isso com alguma frequência, em algumas relações, você vai acostumar essa região. Aí, a partir de um certo tempo, você vai conseguir sentir esse desejo espontâneo. Sem necessário que vá lá estimular com o aparelhinho. É um treino, é prático, é um treino que deve ser feito em algumas relações para acostumar a sua região íntima a sentir a sensibilidade que ela não sente enquanto você está, às vezes, introduzindo ou estimulando com o dedo. Talvez precise desse estímulo mais forte. E esse aparelhinho aqui faz esse trabalho sensacionalmente. Se você gostou, deixe um like nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E se tiver alguma amiga com esse problema, indica para ela. Eu tenho certeza que essa vai ser a solução para o problema dela. E vai ser muito fácil de resolver e vai ser muito satisfatório. Até o próximo vídeo.